Fala aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje vamos ensinar vocês aí a estar adicionando uma foto de perfil dentro do aplicativo do Nubank Se por acaso você tem dúvida se é possível ou não, o aplicativo te possibilita a fazer esse procedimento aí É tanto até mesmo para você estar atualizando diretamente para uma forma de você ser identificado mais facilmente Então vamos lá, vou estar abrindo aqui o meu aplicativo, vou estar colocando a minha senha Pronto pessoal, entrei aqui na minha conta do aplicativo do Nubank Para eu estar adicionando uma foto no perfil, você primeiramente tem que clicar no íconezinho aqui do seu perfil, vou dar um clique Aqui você vai clicar na opção de configurar Chegando aqui em configurar, vamos diretamente para a opção de editar dados do perfil Vou dar um clique nessa opção Aqui vai surgir alguns dados importantes aí da sua conta No meu caso aqui vai estar desfocado e nesse caso aqui você vai clicar na opção de alterar a foto do perfil Vou dar um clique nessa opção E aqui simplesmente vai surgir essas duas informações para você É a opção para você tirar uma foto e uma opção para você escolher uma foto Eu vou clicar na opção escolher foto, vai abrir a minha galeria E agora eu vou estar escolhendo uma foto aqui da galeria e já eu volto Pronto pessoal, selecionamos uma imagem aqui para foto de perfil Após você selecionar vai vir para essa aba aqui onde você simplesmente vai poder editar sua foto No meu caso aqui a minha foto não tem como ser redimensionada por causa que é uma foto já ajustada para foto de perfil Então aqui basta você clicar no ícone de escolher, vou estar dando um clique nessa opção Vai enviar uma foto Agora vocês aguardam o Nubank carregar e a renderização da sua imagem E pronto pessoal, a imagem foi adicionada aqui Agora vamos estar voltando aqui para o início Agora você observa que vai ter uma foto no seu perfil do Nubank E se esse vídeo te ajudou aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal Até a próxima, valeu e é nóis Até a próxima, valeu e é nóis